Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos lá para o nosso segundo dia aqui no Green Nights, por enquanto, eita, esse aqui tá parado, tá parado por que meu filho? Agora é a hora de começar a abrir aqui as encrencas aqui, só que eu tenho que separar o cara aqui e abre aqui dos guerreiros, aí os guerreiros vão descer, boa, você escava aqui e você vai escavar aqui, os caras estão acabando com tudo, pega comida ali enquanto isso, 251 de pedra, 59 de ferro, esse aqui é, vamos colocar ele para mineirar ferro aí, porque ele tá aqui, ok, ninguém parado, comida tá difícil, hein? Será que quando não tem comida não vem ninguém? Hum, enquanto isso aqui estiver negativo não vem, é mano, é para descer, é para pegar comida, ele tá mostrando um negócio de comida, porque que ele tá, entendi, pega comida aí, pega comida aí, e você vai pegar esse baú, faz uma poçãozinha ali, abre aqui para os soldados começarem o arrebento, enquanto tiver vermelho aqui eles não, isso é ruim, é ruim, comida, não sabia disso, quando aqui fica vermelho, a comida tá negativa, tem mais alguém parado? Não tem, cadê os caras que eu tinha marcado para matar? Você se move devagar, vai pro saco, você se move devagar, vai pro saco, você não tem nada de especial, você gosta de cortar árvore, vai pro saco você também, Como é, a comida nunca fica positiva? Pô, matei meio mundo já Tirar da comida vai dar ruim, né? Esse aqui não, esse aqui Mais dois de no ferro Começar a matar uns Não, você é mais 100% Você é mais 100% Você é mais 100% Você é mais 50% Essa barrinha embaixo deles é a vida? É a vida, eu acho Você é mais 50% E você é mais 50% Ah, a comida voltou Pô, agora começou a subir do nada, né? A comida Vão expandindo aí Os próximos dois que chegar Eu tenho que botar pra fazer comida Porque senão eu tô lascado Isso aqui é 25% mais vida Não consigo clicar no cara pra dar a poção Pegou mais gente Vai lá, mano Vai pra comida Obrigado Aí Não é pra subir, meu filho Ah, agora eles ficam trocando Aí Pegou mais um Vai pra comida Agora eu posso pôr esse cara aqui pra ajudar, né? A comida tá subindo 37 Melhorar a produção de comida Porque senão eu não consigo melhorar meu exército Aí pro próximo Ué Ih, rapaz Os caras vieram meio-dia, hein? Por essa eu não esperava Preparar aquela Armar aquela casinha de caboclo Posso fazer isso aqui em qualquer lugar? Constrói aí, mano Abre aqui E você Abre aqui Vocês vêm limpando Mais um cortando madeira Então vai lá pra frente Degrade Degrade Faz mais uma Não posso fazer? Acabei de fazer, pô Solta a flechinha de fogo Tá tudo certo Você vai cortar madeira Tem alguém parado Mais um cortando madeira Caramba, mais um Acabar logo com essas madeiras Depois a gente mata esses caras A comida continua subindo Vem pra cá Você vem pra cá E você vem pra cá Tomar cuidado porque Na outra veio o cara do escudinho Que zoou tudo Ah, isso aqui é só zumbizinho Vagabundo Vem até a noite Pra gente conseguir resolver Mais um de armadura Desce lá pra ajudar Então 27 de 36 Mais ouro Tá bom Aqui tem 18 Aqui tem 13 Cadê o cara que é bom aqui Eu não tenho mais Vai pro ouro Você ia pra comida Mas você vai pro ouro E você? Mais dois de armadura Se move 40% Mais devagar Vamos lá Que você vai Resolver um probleminha Pra mim Tem mais alguém aqui Ah não Esse aqui Tá aqui que tem que ir pro ouro Ele é melhor E esse aqui vai pra comida Deixa eu chegar perto não Cutuca os cara Aí boa Vem pra cá Você já Vai abrindo aqui embaixo Tem ninguém parado? Tem sim Mais dois Mineirando pedra Tenho pedra ainda Pra minerar Tem Então vai lá Mineirar pedra Você chegando agora Cara Eu preciso de mais um moinho Eu acho Pra fazer mais soldados Já já Eu vou conseguir dar Upgrade Na Mais dois Mineirando pedra Então vai pra pedra Já já Eu vou conseguir dar Upgrade Na Na taverna Se não tem Nenhuma habilidade Especial Então Opa Mais ouro Vou ir pra cá E abre aqui E abre aqui E vocês descem aqui Eu vou mais alguém Você vai ser lanceiro Comida Muita comida No dois Villager De uma vez Mais um Farm Muito bom E você Mais um No ouro Descendo 87 De ouro Pra cá Você Pra cá Vocês Vem pra cá A cabra do ouro Desce Tô de bola Aqui Aqui a gente Só consegue abrir Quando tiver No level 2 A A Taverna Tão Tão de ferro 44 Aqui 59 Ah De 59 É maior Do que A de 44 Mais um Mineirando Ouro Caramba Aí eu tô vendo vantagem Já já eu posso começar A dar cabo Desses caras Aí Achou uma tumba Esse aqui é o cara Do ouro É Deixa ele ficar Tocha acesa Já aqui Pra não Por enquanto Vamos deixar ele Pegue esse baú Aqui Obrigado E agora Abre Aqui Tô achando Várias poção Poção Mais 15% De HP Mais um De armor Cadê ele Cadê o guerreiro Que eu mandei pra cá Cadê o cara Mano Vou dar poção Pra ele Mais um Mineirando Ferro Você é o cara Do ouro Fica por aqui Pra eu não esquecer De você Alguém parado 36 de 36 Tá Então morre Quem mais vai morrer Os caras aqui Que cortam a madeira Esse aqui tem mais dois Esse aqui tem mais um Morre Esse aqui tem mais um Morre Eu vou começar a me preparar Para por aqui Pegar ferro Pegar ferro E vocês Sobem pra ajudar Eu acho que o bicho Vai pegar lá Agora Tem uma habilidade Especial Move 20% Mais rápido Não E não Vai lá Segurar o Reg Mais um Mineirando Ouro Esses caras aqui Não podem deixar passar 117 de ouro Estou vacilando Aqui Vou fazer mais duas Casas Melhorar Essa situação Mais 15% De HP Esse aqui Mais 25% De HP Esse aqui Mais dois De armadura Esse aqui Mais 25% De dano O cara Chegou aqui Agora Mano O cara Chegou aqui Só agora Caramba Vai dar bom O cara Que ele Tá um show De bola E você Você é o que Minera ouro Mais uma casa Ali pra nós Você que chegou Agora Faz o que? Nada demais Desce lá Pra ajudar Vamos ter que secar Os recursos naturais Infelizmente Não achei Mais nenhum ouro E agora A gente já pode Construir o sino Pra chamar O comerciante A torre E as estacas Eu duvido muito Que eles vão conseguir Passar por isso aqui Fazer as ovelhinhas Já pra Aumentar a quantidade De comida Certinho Tá no máximo O upgrade Das casas Você Vai descer lá Pro ouro Vamos lá Comida Agora Cinquenta e quatro Trinta e seis De cinquenta e quatro Tem gente parada Aqui Vai pra lá Opa Mais um arqueiro Pra cá Ficou mais gente Mais outro arqueiro Pode fazer mais uma torre Não melhorei a torre De trás Você lanceiro E você arqueiro E você arqueiro Você arqueiro também Vou arriscar, não Boa Vai lá ajudar Pode continuar cortando a árvore Eu não sei se essas tumbas depois saem mais zumbis Eu tô arriscando, né A comida tá de boa agora Vou focar agora no ferro Mais um minerando pedra Passar de pedra também, né Pra construir as muralhas Eles não vão passar, mano Não tem como Meia noite E você, mais um Não Mais um na pedra Passa lá E se eu fizer mais uma Taverna Acelerar essa produção Opa, outro arqueiro Outro arqueiro Quem tá parado Não tá parado Tá minerando, pô O que tá maluco Ok Tá controlado Nenhuma habilidade especial Então morre Você, mais um minerando pedra Vai lá na pedra, mano Arqueiro Arqueiro E arqueiro Preciso Da vila level 3 Preciso de 300 de ouro Ok 41 de 54 2 de armadura 4, 8, 12 arqueiros 12 arqueiros Tá bom Quanto, né Olha com esse ouro aqui Aqui só tem mais 6 Vou acabar já E aqui tem 32 Mais um minerando ouro É, mano Tem que ajudar aí 25% menos vida 50% mais dano Generando pedra Não Opa 100% de dano Assim a gente vai montando o exército Acabou o ouro, né Eu vou pegar 300 de ouro aqui, mano Eles estão de sacanagem comigo Arqueiro Lanceiro Lanceiro E mais Arqueiro 45 de 54 80% mais vida Lanceiro Vou construir essa torre aqui na frente Como é que fica Amanhecendo Não posso construir Não posso construir aqui É, agora eu posso Agora eu não posso mais Ué Que doideira Que doideira Tá, então eu construí aqui, mano Amanhecendo já Vou ser Lanceiro Essa torre É tipo uma muralha, né Pra aguentar o dano Mais dois De armadura Vocês já voltam aqui E vão ajudar Já Continuar Esses lentão Mas com armadura Eu vou deixar eles pra explorar Mais um de armadura Se move 20% Então você vai explorar também E aqueles lá Que eu já dei uma melhorada Eu vou deixar lá na frente Consume duas vezes mais comida Mas tem mais dois de armadura Ok E com isso A gente finaliza O segundo dia Vai dar 6 horas da manhã Pegou mais um Que não tem nenhuma habilidade especial Então já morre por aí mesmo Não tem lugar Pra corpo mole, não 3 de ouro aqui 28 aqui E nesse aqui 16 Eita, eles vão direto Caramba Sabia disso não Pra você que tinha que andar Por andar Lanceiro 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 E lanceiro E lanceiro Mais dois minerando ferro Não tem ferro pra você minerar agora não Meu amigo Por enquanto Comida Não tem o que fazer Morre Esse que tá chegando agora Morre também Tem ninguém parado E a torre Ah não Vocês É pra lá Ver se eu clicar aqui Vocês vão direto Pro último andar E aí Mais uma aqui Pra melhorar a defesa Vamos melhorar né Eu fiz outra torre aqui E não continuei a construção né Vamos deixar ele fazendo ali E é isso aí Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo No terceiro dia O segundo dia foi bem tranquilo Por enquanto tá fácil Estamos bem mais longe Do que da outra vez né Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí